Ah, eu acho que é um sorvete de chocolate recheio de leite condensado, cara. Não, olha lá, olha lá a suruba, olha lá a suruba. Vai calar direto, ela vai me encher, sei lá. Vai calar uma granada. Olha o Poser lá. Vou tacar uma granada lá. Tentar sobreviver, que o tanque é muito complicado. Tem muitos objetivos que você faz. Não é só não com o tanque. Quer dizer, se bem que o tanque morre. Não é só destruir o tanque. Olha só, gente. Oh, não, não. Os caras me deixam sozinhos. Os caras me deixam sozinhos. Vocês são uns putos. Sozinhos com o tanquezão daqueles lá. E eu, não. E quem é o desgraçado que tem que destruir o tanque? Tentar apaudar. É. Consegui. Espera. Fácil formar. Formou. Cadê o tanque? Basicamente, ele está atrás disso. Cadê o tanque? Não! Caralho! Olha lá, olha lá o tanque. Olha o tanquezão. Nossa, gente. Está tudo desmorcado. Aqui eu não consigo ver nada. Consegui. E aí? Pronto! Explodiu. Ai ai ai. Essa é outra daquelas partes. Vamos ver se eu consigo tacar uma granada lá. Não consegui. Acho que agora eu consegui. Consegui o caralho. Despeito. Consegui o caralho. Ô caralho, gente. Caralho. Ô, ô, ô. Eu apertei C. Eu quero apertar C. Não é F. Com certeza o cara ali morreu por alguma coisa mais do que óbvia. Eu apertei C. G. 42. Pós-gradadinha de bosta. Toma! Tô! 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 O Que os cara falou? O cara falou um bagulho ai, louco, hein? Temos 2 Okeh, objective safadora. Ô, meu Deus do céu. Tá, a gente tá sozinho nessa, não sei se vocês perceberam, acho que é mais que óbvio que vocês perceberam, tem um meio de metralhadora lá, ó, duas granadas ali já, eu recomendo, põe o dedo no quarto, levanta, taca o spoke, vai porque é filho da mãe, espero um pouquinho mais fazer, vocês pegarem visão, taca uma granada, taca outra, taca mais outra, mais alta ainda, taca mais alta, melhor, é, ainda não acabei, com as metralhadora, isso mesmo, cara, desce as balas, desce as balas, enquanto a smoke tá formada, vocês se avançam, esconde um lugar mais próximo que vocês tiverem, eu tô sem granada, desgranada, acabaram, vai, salva, batei lula já, espero que esse granada explodir, acho que deu, então fila da puta me acertando por trás, bom sentido, morre logo, morre, morre seu FDP, putz, cara chato, ainda tem nego vivo, morreu, matei todo mundo, ó, se quiser tirar o cara dali, vai se apertar F, mas vou deixar o cara fazer o trabalho dele, vamos nós para o nosso depósito e os subrimimentos é aqui dentro, eu tenho granada, eu tenho, tá calvado logo a lenda, na hora, o que eu quero nãoacheri, parto macroe, desenho e peçoa grande, anfato, a ponto,ente, Toma! Acho que agora entrou. Acredito que eu ainda não acertei, cara. Aqui não morreu todo mundo. E aí eu não tô sem granada, não tô achando nenhum pacote de granada. Não, liquido todo mundo, os caras que é bão, nada, né? Morreu! É. Morreu! Morreu! Ali é a entrada! Vai recarregando. Subindo bem no arzinho. Não! Não! Mas se eu pudesse, eu queria minha arma de volta. Obrigada. Não! Morreu! Eu também sem usar granada. Nossa! O cara se explodiu na própria granada. Aí, um já foi. Beleza. Falta só acabar com aquele depósito primeiro, só. Os caras ainda não acabaram com aquele depósito. Enfim, não por favor. Se é brasileiro ou vagabundo? E é brasileiro ou vagabundo? Enfim, não por favor. Ronaldo! Ronaldo! ìnhEO Ronaldo, e brilha muito no Cor...